Fala aí meus consagrados, como vocês estão? Vocês já viram Voyage com teto solar? Ou é Jetta 1.6? Deve ser Jetta 1.6, né? Olha lá, tetinho solar meu considerado. Não é original, é claro, né? Mas você como bom vendedor pode falar. Ah, a Volkswagen fez alguns Voyages com teto solar pra diretoria. A diretoria gostava de Voyage, mas queria um teto solar, né? É raríssimo, nossa! Aí você pode pedir 40 mil, mas aqui estão pedindo só 34 mil reais. 11 barra 12 só. Mas esse aqui também é um Voyage Comfortline, ou seja, é um Voyagezinho top. Na época aqui era o Voyagezinho mais caro, bicho. Xenão, meu consagrado, não tem xenão. Tem farol dupla parábola, mas sem xenão. Tem farol de neblina, tem detalhes exclusivos do Comfortline, como esse detalhe ao redor do farol de neblina, cromado, repetidor de seta também, o friso lateral, cromado, Comfortline escrito, as rodas 015 também, exclusivas do Comfortline, e também o aerofoliozinho, né? O spoiler traseiro. Você pode ver também, a lanterna traseira é um pouco escura, é um pouco escurecida também. É um detalhe do Comfortline, tem também esse friso traseiro aqui, cromado. O sensor de estacionamento não é de série, foi instalado. E esse reboque aqui, que já foi batizado, né? Já foi batizado, tá pra cima, já foi batizado. Também não é o original desse veículo. No Brasil tem várias carretinhas imaginárias, carretinhas invisíveis. Por isso, os carros andam com engate. A lanterna dianteira também é escurecida, por isso que esse carro aqui também é diferenciado, né? É um Comfortline raiz, e por dentro ele tem os opcionais. O volante com comandos de som, o computador de bordo iSystem de primeira geração, que tem TURP-A e TURP-B, mas ele não tem velocímetro digital. Velocímetro, conta giros, mesma coisa, né? O velocímetro, marcando 240, mentira pura, né? Tá mentindo mais que político. Marcador de temperatura, nível de combustível. O som Bluetooth também é um opcional, opcional da Volkswagen, não é o original, esse som Bluetooth. O volante tem esse detalhe cromado, boa empunhadura, poderia ser melhor, né? Já tá com esfoliante, esfoliante para as mãos, é o detalhe de desgaste. Manopla do câmbio também já tá desgastada, normal de um carro que tem 132.000 km, não foi voltada a quilometragem aqui. Olha a buzina. A buzina tá meio fraca, né? Precisa de um espinafre essa buzina. Tá com anemia. Chave canivete, tava disponível nas versões de topo do Gol e do Voyage, que abre o porta-malas, destranca e tranca. O teto é um modelo de teto que eles instalam em vários carros, tá? Tem a posição 1, que é o topete, levantado. A posição 2, que abre. Quando você desliga o carro, ele fecha. Ele fecha sozinho. Ou seja, meu consagrado, Jetta sem teto solar é Santana. Não é Voyage, porque tem Voyage com teto solar também. Aí você fala, cara, que loucura, né? Colocar um teto solar no Voyage. Eu não acho loucura. Tem gente que gosta dos carros. Tem gente que gosta demais de Voyage. Tem gente que gosta demais de Palio. E pensa assim, cara, só faltava um teto solar nesse carro pra eu amar ele. Pra eu ficar com ele para o resto da minha vida. Mentira, só fica com o carro. Só fica com o carro enquanto tá pagando o financiamento. Enquanto tá com a Bíblia do Satander. Depois que paga o financiamento, aí o Furico começa a coçar pra trocar de carro. Mas enfim, enquanto tem amor. Ah, quer colocar um teto solar. Coloca, bicho. Você ama o carro, coloca o teto solar. Se bem que Palio tem opcional de teto solar, dependendo da versão do Palio, né? Mas enfim, cada doido com a sua loucura. E com certeza vai aparecer uma pessoa que gosta muito de Voyage. Gosta de Voyage demais. E pra ele só Voyage é carro. E ele vai comprar esse carro. Por quê? Tem um teto solar. O Voyage dele vai ser diferentão. Ele vai postar lá no grupo do Voyage. Olha meu Voyage com teto solar. O povo vai dar like, vai dar coraçãozinho. Vai todo mundo bajular ele, entendeu? Mesmo o teto solar entrando água e fazendo barulhinho, cara. Então assim, eu acho bacana também. Acho bacana um tetinho solar. Eu não colocaria, claro, né? Porta-luvas, sem retorno triunfal. Sem luzinha também. Acabamento. Tudo plástico, né? Normal. Ar-condicionado. Os comandos dos vídeos traseiros. É centralizado, tá? Isso aqui também é opcional. No Voyage e no Jetta. Câmbio manual de cinco marchas. Com engates super precisos. Ótimos engates. Esse câmbio aqui é o melhor câmbio dos carros populares, viu? Falo sem medo. E olha que eu não sou adorador de Volkswagen. Dois porta-copos. Porta-objetos aqui. Tomada, freio de estacionamento, freio de mão. O volante tem ajuste de altura e profundidade, ó. Eu gravei uma captiva que não tinha isso, cara. Retrovisor interno. O cara trocou o retrovisor, parece. Colocou um retrovisor fotocrômico. Ó, pra você ver. O cara equipou tudo o carro, né? Até fotocrômico ele colocou. Não, é câmera de ré, ó. Ó, espelhinho com luzinha, cara. Que que é isso, bicho? Ó, luzinha. Isso, um Cactus THP Shine Pack. O mais completo de todos. Não tem isso aqui. Esse trenzinho de um real. Não tem. Mas aqui tem. Desliga e liga automaticamente. Nossa, a pressão. Uh! Retrovisor elétrico. Vídeos elétricos. Tecido nas portas. Tecido que tá estufando já, né, ó. Por isso que eu não gosto de carro com tecido na porta. Fica feio com o tempo. Fica parecendo um carro desmazelado. Desmazelado é mal cuidado, tá? Os bancos financiam e tem boas abas laterais pra te segurar nas curvas. Mas não é um banco muito grosso, né? Olha como o banco é fino. Parece colchão de presídio, cara. Não é um banco muito confortável, mas pelo menos tem boas abas de apoio. E também ajuste de altura pra deixar mais alto ou mais baixo. Ah, vá. Vamos olhar o espaço traseiro. Ai! Esse é o espaço traseiro apertado. Voyage é um carro apertadinho. Minhas pernas vão fazendo massagem. Massagens circulares nas costas do motorista. Cheirinho no cangote do motorista. Espaço lateral também não tem. É o carrinho apertado. Tanto de espaço para as pernas quanto espaço lateral. Pelo menos tem luzinha traseira, cara. Luz traseira. PQP. Sem retorno triunfal. Bate, ó. E o tetinho solar. Olha que tetinho solar bacana. A persiana, ela é manual. Mas pelo menos ela veda bastante a luz solar, tá vendo? Ela não é vazada. Então não vai esquentar o interior do veículo. Passageiro do meio nem é gente. Não tem apoio de cabeça e não tem cinto de três pontos central. Passageiro do meio nem é gente. Túnel central é um pouco alto, mas tem um porta-copos. Porta-objetos, tecido solto da porta. O porta-malas do carro tem 480 litros de capacidade. Não é o maior porta-malas da categoria de veículos sedãs compactos. O Logan tem muito mais, mas é um porta-malas grande, né? Olha que bacana. Nunca vi esse detalhe. Step convencional. É um porta-malas bem grande. 480 litros. E com pescoço de ganso. Vamos dar uma voltinha, meu consagrado? Bora lá. Esse é o Voyagezão 1.6 Bengador. Bengador de caminhonete flex. Faz o 0 a 100 em 9.8 segundos, segundo a fábrica. No etanois, esse motor tem 104 cavalos. 15,6 kgfm de torque. E na mijolina, 101 cavalos. E 15,4 kgfm de torque. Torque máximo já vem a 2.400 giros. Portanto, é um motorzinho bom de cidade. Com boa oferta de potência nas baixas rotações. Eita, favor abastecer. Mas também não é um carro econômico, tá? Ele faz aí médios de no máximo 7 na cidade com etanóis. Na mijolina, você pode fazer até 9. Mas até que tá bom para o carro, né? Um carro 1.6 antigo, como esse aqui, que já tem mais de 10 anos de uso, não faz mais de 7. Normal é 6,5, no máximo 7. Às vezes até 6. Você tem que tomar cuidado. O carro mais antigo é mais barato. Sim, mas geralmente gasta mais. Porque são motores menos eficientes. E a barulheira interna é alta mesmo. Olha o barulhão que tá fazendo aqui dentro. Cara, típico de todo Volkswagen. Isso não muda. Até no Polo 0KM tem barulho. Imagina no Voyage com 10 anos de uso, né? Tem barulho, sim. Principalmente de acabamento. Tem que investir num som de qualidade. Principalmente do plástico, do painel, das portas. Problema crônico de Voyage? Vidros elétricos. Vidros elétricos estragam. O cabozinho do vidro elétrico estraga. É típico e muito comum em Voyage. Suspensão dianteira também. Suspensão dianteira de Voyage é mais fraquinha. Olha uma ML350. Eu vou gravar uma GL500. Viu meus consagrados. Esperem e verão. V8 5.5 blindada. Tô dando spoiler, hein? Tô dando spoiler. Fiquem no canal que vocês verão. Essa joia aqui no canal. Suspensão dianteira. Máquina dos vidros elétricos. Barulhos internos de acabamento. Lubrificação, né? Esse motor VHT teve aí muitos problemas com lubrificação. Pessoas utilizando óleo incorreto. Se tiver batendo tucho e rangendo, fuja, tá? Fuja. Tem que estar funcionando lisinho. Sem bater tucho. Sem aquele... Sem o tec, 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 tec. Não pode. Bobina. Tem alguns que estragaram bobina, né? Se o consumo ficar muito alto, de repente, pode ser bobina. Cavalete de água também. Pode acontecer. Se vazar água, pode ser pelo cavalete. Mas, no geral, é um carro que precisa ter dono, né? Precisa ter dono. Muitos donos de Volkswagen não fazem a manutenção correta. Antigamente, eles não estragavam. Hoje em dia, eles estragam. Esse é o problema, né? Nossa, tem um dono de renegado aqui querendo me oprimir. Deixa eu dirigir esse carro do jeito correto, meu dono de renegado. Você vai ficar pra trás. Rapidinho. Você vai comer poeira. Renegado 1.8 faz o 0 a 100 quase 14 segundos. O Voyage faz em menos de 10. Pra você ver a diferença que nos separa. Você não está no mesmo nível que eu. Freia. Freia. Pelo amor de Deus. O carro não é meu. Freia aí. O espaço interno não é dos melhores. Mas o porta-malas é bom. É um carro que anda bastante. Anda bem. É um carro popular que anda muito bem. O problema do Voyage é o preço, né? As pessoas querem muito caro no Voyage. Elas querem 34 mil, 35 mil. É muito valor no Voyage, né, gente? Mas fazer o quê? A revenda dele é boa, né? É um carro de boa revenda. Quando a revenda é boa, pedem mais caro. Vou fazer um testezinho de aceleração. Vamos saindo aqui de 1, 2, 3. Eita. Ó. Terceira já dá 60 de terceira. De terceira dá 80. De terceira ele dá 80, bicho. Nossa, puxa demais. Mas olha o barulhão. Barulhão insano. Muito torque. Puxa bem demais. Bão de dar bengas. Mas tome cuidado, viu? É um carro popular. Não tem airbag. Não tem freio ABS. Airbag e freio ABS era opcional desse carro. Mais um dos opcionais, né? Até ar-condicionado é opcional nesse carro. Não colocaram nesse carro. Só faltaram mesmo esses opcionais. Airbag e freio ABS. Mas é isso mesmo, né? A gente do Brasil aqui não... Nós não damos muito valor para itens de segurança, né? Nós confiamos no nosso próprio taco. Eu fico encabulado, viu? Porque um dia desses, eu encontrei um Jetta TSI branco com bancos de couro em caramelo. TSI branco sem teto solar. Como a pessoa fez o pedido, a humanidade me surpreende a cada dia. E vendeu, né? A gente fala de teto solar, mas teto solar é algo inútil. Teto solar é um... Comodidade... É comodidade, né? É um item estético. Não muda nada no carro, praticamente. Na verdade, ele até piora um pouco. Aumenta o peso do veículo. Você tem aqui um vidro que diminui a rigidez da estrutura. A estrutura do carro fica menos rígida por causa desse vidro. Deixar a estrutura mais rígida. E o jeito mais barato de deixar a estrutura mais rígida é mais metal, mais peso. Então, o carro fica mais pesado pra poder comportar esse vidro que tá aqui no teto. Então, ele até atrapalha a dinâmica do carro. E dependendo do carro, esquenta, né? Esquenta o interior do carro. No ponto que eu tinha, por exemplo, a persiana era vazada. Então, passava todo o calor. Cara, dava pra esquentar uma marmita dentro do ponto. Mas é isso aí, meus considerados. Esse é o Voyagezão. Um carro bacana pra quem precisa de um veículo sedã, né? Com porta-malas e tal. Se você não precisa de um veículo sedã, pegue logo um hatch, um Gol mesmo. Não é um carro problemático. Tem, sim, os seus probleminhas, como eu já falei. Mas não é problemático. Eu só acho ele caro demais. Beleza, meus consagrados? É isso aí. Falou. Até mais. E o Xanão ilumina a vida de vocês. Música 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 Música